Você usa faixa preta para dormir? Então fica ligado! Posso pedir a tua ajuda? Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Gostaria de te lembrar que esse vídeo tem caráter educativo, ele não substitui a recomendação médica. Antes de fazer qualquer mudança, converse com seu médico. Qual é o problema em usar remédios faixa preta para dormir? Em primeiro lugar, nós podemos considerar que esses remédios não têm uma indicação na bula para serem utilizados como remédios para tratar a insônia. Esses remédios, em geral, são prescritos pelo médico numa condição chamada de off-label. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são prescritos fora da bula, fora da indicação da bula do remédio. E por que não tem uma indicação na bula do remédio? Por que esse remédio não é indicado para tratar a insônia crônica? Porque não existem estudos científicos suficientes para comprovar a segurança e o benefício desses remédios para tratar a insônia. Então, a ciência ainda não avaliou adequadamente se esse remédio é ou não é benéfico para tratar a insônia. Aliás, o tratamento número 1, o tratamento de primeira escolha para a insônia crônica, de acordo com várias organizações internacionais, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é conhecida pela sigla de TCCI. Esse é o tratamento padrão ouro para insônia, de acordo com várias sociedades médicas especializadas nesse assunto. Sociedades médicas como aquelas relacionadas à medicina do sono. A terapia cognitivo-comportamental, infelizmente, não é muito comum no nosso meio. Existem poucos profissionais que fazem essa terapia. Então, por isso, se opta mais pelo uso desses medicamentos. Infelizmente, esses remédios faixa preta possuem um preço acessível, são mais baratos do que outros medicamentos, são mais baratos do que a terapia cognitivo-comportamental, por isso, por todos esses motivos, eles acabam sendo mais utilizados. Inclusive, é importante a gente lembrar que é muito mais simples, muito mais prático você preencher uma receita de remédio, entregar para o paciente, do que explicar para o paciente as recomendações, por exemplo, da higiene do sono. Se você assistir aqui outros vídeos do meu canal a respeito de sono, você vai ver que existem várias recomendações que podem ser aplicadas no dia a dia para melhorar o nosso sono. Todas essas recomendações que não envolvem o uso de remédios, mas é preciso tempo, é preciso um esforço maior por parte do profissional médico para explicar tudo isso para o paciente, explicar o que ele pode, o que ele não pode fazer para melhorar o sono. Além disso, o médico vai precisar encaminhar o paciente, muitas vezes, para realizar a terapia cognitivo-comportamental, que dura em média de 6 a 8 sessões, que tem aproximadamente 45 minutos, 1 hora de duração. Então, é um tratamento que, a princípio, ele é mais longo, mas os resultados a longo prazo são melhores do que o uso de remédios. O uso desses remédios, faixa preta, de acordo com vários estudos científicos, o uso crônico desses remédios está relacionado com um risco maior de demência. Se você usa esses remédios cronicamente, você tem um risco maior de diminuição da memória, um risco maior de demência. Esses remédios também, de acordo com estudos científicos, estão associados com um risco aumentado de infecções, risco aumentado de câncer e também um risco aumentado de morte. De acordo com a ciência, existe a suspeita de que o uso crônico desses medicamentos aumenta o risco de morte, ou seja, as pessoas que usam esses remédios morrem mais cedo. Então é muito importante que você converse com o seu médico, se você está utilizando algum desses remédios, converse com o seu médico a respeito da higiene do sono, a respeito da terapia cognitivo-comportamental, converse com ele para ver, para avaliar, se não é melhor que você faça tudo isso antes de usar remédios. Desde que você já esteja usando remédios, é importante que você converse com o seu médico para avaliar se não está indicado você praticar as recomendações da higiene do sono, e se não é indicado que você vá até um terapeuta fazer a terapia cognitivo-comportamental. É importante lembrar que também existem outros medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento da insônia, outros medicamentos alopáticos, também existem recursos fitoterápicos, existem alguns bons recursos fitoterápicos que podem ajudá-lo a melhorar a qualidade do seu sono. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, deixe aí algum comentário, gostaria de desejar para você tudo de bom, muita saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!